O valor da produção agrícola do Piauí, por exemplo, saiu de 2,6 bilhões de reais para quase 13 bilhões de reais em oito anos. Entre os produtos com maior participação no valor total da produção agrícola do Estado estão a mandioca, a cana-de-açúcar, o feijão, o arroz e também a banana, além da melancia. Acompanhe. Hoje as principais fontes da economia agrícola no Piauí são a soja e o milho. Juntos representam cerca de 89% da economia agrícola no Estado. A soja ainda fica em primeiro lugar, garantindo mais de 60% da economia. Além disso, claro, outros produtos têm sua participação no montante e contribuíram para o crescimento do valor da produção agrícola no Piauí em mais de 300% em oito anos, de 2015 a 2023. Nós tivemos um avanço de cerca de 384% no valor da produção no Piauí. Nós saímos, por exemplo, em 2015 de 2 bilhões de reais de valor de produção para 12 bilhões em 2023. Esse foi um ganho muito grande, já que houve um avanço da área de plantação, por exemplo, de soja e milho, que são as principais culturas do Piauí, que respondem praticamente por 95% da produção piauiense. E houve um avanço também, inclusive, do preço no mercado internacional que catapultou justamente esse investimento. Muita gente vendo esse preço muito alto no mercado internacional estimulou a aumentar cada vez mais a área produzida. Por três anos seguidos, de 2020 a 2022, o valor da produção no Estado teve uma alta considerável. Em 2023, no entanto, houve uma queda de quase 1%, o que acende um alerta para estratégias eficazes que garantam o retorno da alta. Essa queda é basicamente por conta do preço internacional do milho e da soja, são commodities internacionais, que tiveram uma grande produção em todo o mundo, Estados Unidos, no Brasil, e houve um arrefecimento do mercado consumidor, que estagnou. Então, você junta uma menor demanda com excesso de oferta e, na lei da oferta e da demanda, houve uma queda dos preços generalizados no mercado internacional, que praticamente, apesar de que nós tivemos um aumento da produção de grãos, esses grãos estavam pouco valorizados, o que reduziu, na realidade, a receita total. Apesar da queda, o salto em oito anos foi grandioso e o valor da produção saltou de 2 para 12 bilhões de reais. O valor da produção em 2023, de 12,9 bilhões de reais, corresponde a 1,59% da produção nacional, mesma porcentagem do ano passado. O Piauí ocupa a 13ª posição como maior produtor no ranking a nível de Brasil.